Hoje nós vamos explorar a importância geológica, cultural e turística de um local que foi reconhecido recentemente pela Unesco como um Geoparque Mundial. Eu sou a Renata Carvalho e eu estou aqui no Geoparque Uberaba, em Minas Gerais. Vamos juntos conhecer um pouco mais sobre esse tesouro brasileiro? A região também é conhecida como Terra de Gigantes. O local não é um ponto de interesse apenas para geólogos e paleontólogos, mas também para turistas e amantes da natureza. Geoparque é um termo atribuído à Unesco para áreas únicas e unificadas no planeta, que tem um patrimônio geológico de relevância internacional. O nome Geoparque Terra de Gigantes se deve aos três gigantes que nós selecionamos. O Uberaba é a terra dos dinossauros do Brasil, o Uberaba é a capital mundial do Zebu e o Uberaba é onde o Chico Xavier se revelou ao espiritismo mundial. E nesse quesito, o Uberaba é ímpar e única no planeta. E hoje nós somos, na rede mundial de geoparques, somos 213 geoparques de geoparques dispersos em 48 países. Cada um tem a sua identidade. Em 2012, o Serviço Geológico do Brasil apresentou a proposta de criação do geoparque depois de identificar a importância geosscientífica da região. E agora, ele integra a rede global de geoparques da Unesco. O geoparque Uberaba, na verdade, o foco dele é em cima da paleontologia. Então, participando desse projeto, um paleontólogo, que é o Marco Cristóvão Batista, um geólogo especialista em patrimônio, que é o José Adilson Cavalcante, e eu na parte de morfologia. Então, nesse sentido, a CPRM, o Serviço de Escola do Brasil, deu uma contribuição muito relevante de uma equipe da coordenação científica do geoparque para implementar, né, e para que esse geoparque tenha sido sancelado atualmente. E o Geoparque Uberaba não é apenas um santuário de conhecimento, mas também um destino repleto de atividades. Esse projeto, ele busca elencar no território brasileiro áreas que tenha grande potencial, grande excepcionalidade para a preservação do patrimônio geológico. Tem como proposta fundamental, além da preservação local do patrimônio geológico, ele também tem como proposta o desenvolvimento sustentável em base local, onde, a partir do incremento desse conhecimento meio e físico junto à comunidade local, tem a possibilidade também de incrementar o turismo, o turismo com conhecimento geoscientífico, com geração de emprego e renda. Então, na verdade, a proposta de Geoparque também é uma proposta de desenvolvimento para a sociedade.